Galera, no Papo Foda de hoje, eu vou falar com o meu mestre, grandissíssimo, Flávio Augusto. Flavião, em primeiro lugar, obrigado. Imagina, Caio. Prazer. Tô aqui na tua terra, tô em Orlando. Primeiro, cara, como eu tô feliz, eu botei um papo com o Flávio antes, galera. Nossa, mas assim, você não vê a hora passar, é muito bom tá do lado de quem eleva o teu espírito, aumenta o teu entusiasmo. Ele é um cara que lhe dá um incômodo gostoso de, sabe, de você pôr demais, você é maior do que você, imagina. Você tá um insight do seu próximo nível. É muito bom, cara. Obrigado. Prazer. Eu não desabafo inicial nesse papo. Quem que é o Flávio? Como às vezes você até, né, porque eu sei a sua história, acompanho a tua história, mas quem que é o Flávio? Eu sou um garoto da periferia, um garoto de 46 anos hoje, né, mas sou um garoto da periferia do Rio de Janeiro, assim eu me identifico, que andava de ônibus duas horas e meia a quatro horas por dia entre ir e voltar pro trabalho, mas que buscou, pesquisou, quis mais da vida, que não questionou os formatos, os modelos, as formas, e enfim. E hoje eu busco manter a minha essência, continuar a ser esse mesmo garoto, mas tentar avisar as pessoas que a vida pode ser muito mais do que aquilo que contaram pra elas, né. Eu gosto de ser esse mensageiro que diz pras pessoas que elas podem mais do que aquilo que a escola, que a universidade, que o mercado de trabalho, diz pra elas que elas podem ser. Eu gosto de ser essa peça que gera esse incômodo aí que você mencionou. Total, total. E, poxa, tocando a WiseUp, fundador da WiseUp, Orlando City, por sinal, eu estive lá ali e disse, nossa, o estádio tá maravilhoso, energia surreal, meususususus.com, geração de valor. Então a gente vê esse seu lado de contribuição, porque, cara, é uma coisa nobre, né, porque às vezes você podia estar crescendo, crescendo, crescendo e não devolvendo. Então a gente surgiu esse devolver de volta pra galera que tá assistindo. Às vezes quando a gente tem resultados, né, e não compartilha, não acredita no lei da maré, né, quando não sobe. Olha, eu sempre digo pras pessoas que ganhar dinheiro é muito bom. Eu acho que é hipócrita quem diz que é ruim ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom, é excelente, você facilita a sua vida, você pode realizar as coisas que você quer, você pode proporcionar pras pessoas que você gosta aquilo que você alcança, proporcionar. Mas quem esteve dos dois lados, como é o meu caso, eu fui pobre e hoje eu sou rico, quem esteve dos dois lados pode dizer e constatar que dinheiro não é tudo. Então, assim, muita gente filosofa a respeito disso, mas ele não conhece os dois lados. Ou nunca foi pobre ou nunca foi rico. Perfeito. Então, eu estive nos dois lados, isso que eu estou dizendo aqui não é uma filosofia lida, eu, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Dinheiro é muito bom, mas não é tudo. Então, particularmente, para mim, para a minha experiência, aos 46 anos de idade, eu comecei o Geração de Valor, que eu digamos assim, que é o projeto que expressa essa minha vontade de contribuir. Não é o único, eu já trabalho com contribuição com pessoas vulneráveis desde a minha adolescência. Meus pais faziam trabalhos voluntários na igreja e eu participava com os meus pais. Então, eu participava, eu sempre convivi muito com pessoas muito pobres mesmo. E eu era visto como o filho do pai rico e eu era de classe média baixa. Então, eu já estou acostumado a lidar com isso muitos anos. Mas, digamos que o Geração de Valor foi um projeto mais contemporâneo, onde eu comecei a compartilhar conhecimentos. E eu penso que eu sou muito beneficiado com isso. Eu sou profundamente beneficiado desde quando eu comecei o Geração... Você disse que me segue desde 2011? 2011. 16 de agosto foi o primeiro post dele, que é o meu aniversário, por sinal. A guitarra. No Instagram, né? No Instagram. Mas, assim, eu comecei em maio de 2011, no Facebook, a criar uma conta para compartilhar conhecimentos. Comecei lá com um seguidor, com dois, com três. Hoje, no total, somos mais de 5 milhões e meio de seguidores. Mas, esse início aconteceu porque eu estava aqui nos Estados Unidos, uma empresa bombando no Brasil, eu já não participava mais do dia a dia dela, eu estava só no campo estratégico, meus executivos já tocavam negócios, e eu senti falta, senti vontade. E a forma de eu expressar essa minha vontade era foi escrevendo, foi fazendo vídeos. E isso cresceu muito, cresceu bastante de lá para cá. Mas eu diria para você que, nesse momento agora, é a minha vontade de dar uma notícia para a pessoa. Dizer para ela, cara, a vida pode ser mais do que a CLT. A CLT é um formato, um conjunto de leis, que é uma jabuticaba brasileira, um conjunto de leis que estabelece um formato de trabalho, 44 horas semanais, segunda, sexta, você ganha isso, você ganha aqui, você tem esse direito. E as pessoas orbitam em torno desse conceito de vida. Não é só de trabalho, é estilo de vida, elas orbitam em torno disso. Eu tenho que sair de manhã, tenho que bater meu ponto, tenho que trabalhar. Na realidade, isso vem de antes. Eu estudo, vou para a faculdade, tenho meu diploma, arrumo um emprego, compro uma casa em 30 anos, pago essa casa por 30 anos, e ganha esta forma, a palavra se conformar, ganha esta forma que alguém estabeleceu. E eu tenho muita vontade de dizer para as pessoas que a vida não é só isso. Ela pode viver muito bem, dignamente, dentro desta forma, trabalhando 8, 10 horas por dia para ganhar um salário, e ter fundo de garantia, e pagar uma casa, um financiamento de um banco do governo por 30 anos. Não tem nenhum problema isso. Mas a vida pode ser mais do que isso. E o empreendedorismo me deu isso. Porque eu vivo empreendedorismo na prática, desde 1995, quando eu abri minha empresa, e minha vida foi. Eu, como empreendedor, como empresário, construí uma carreira baseada em resultados. Então, eu não falo do que eu vi falar, eu não falo do que me disseram. Que eu li num livro. Que eu li num livro, que me contaram. Eu falo do que eu vivi. Mas, mais do que falo o que eu vivi, eu tenho um propósito em falar o que eu vivi. Eu falo o que eu vivi com um propósito. Meu propósito, ao compartilhar, é dizer para a pessoa. Existem outras formas de vida, além de uma carteira de trabalho, de uma CLT, de um conjunto de leis, ou de direitos, ou seja lá o que for. E essa forma de vida o empreendedorismo nos oferece. É óbvio, nem todo mundo vai ser empreendedor. Nem todo mundo vai estar afim de correr risco, que o empreendedor corre. Provavelmente, todo mundo vai querer ter o resultado que o empreendedor tem. Mas nem todo mundo vai estar afim de pagar o preço. Porém, eu penso que se pelo menos 1% a mais quiser, já é uma grande contribuição para o Brasil. O Brasil, 70% dos empregos formais no Brasil são gerados por pequenas e microempresas. Quanto é legal. 70%. Ou seja, o maior empregador do Brasil não são as estatais e não são as multinacionais. Ou seja, se o pequeno... O que eu estou falando é o seguinte, o pequeno e microempreendedor, quem é? É o dono da padaria, é o dono da escola, é o cara da lanchonete, é o cara de uma confecção, que compra uma franquia de uma determinada marca. Esse é o pequeno e microempreendedor. Esse cara é o maior empregador do Brasil. Cara, se mais pessoas empreendem, mais empregos a gente gera. Então, para o desenvolvimento do Brasil, é fundamental que jovens, homens e mulheres sonhem em querer mais. Que não sonhem em depender do governo, mas que sonhem em depender do seu próprio trabalho. Empreenderem e criarem os seus negócios. Então, eu entendo que a minha missão é um pouco dessa vontade de contar que ela pode viver de forma diferente, mas entendendo também que isso tem impacto no Brasil e na sua economia. Então, é isso que me fez e me faz, ao longo desses sete anos, dedicar meu tempo de forma gratuita. A internet é um meio de vida. Muitas pessoas empreenderem, empreendedores digitais, é um canal de vendas. Eu não vivo de internet, não é um meio de vida para mim. Ao contrário, eu tenho as minhas empresas, aqui eu dou, eu dou meu tempo, mas isso tem um propósito. E eu me sinto muito recompensado quando, por exemplo, e eu recebo muitas desse tipo, pessoas que mandam para mim o seu depoimento dizendo que, baseado nas informações, no estímulo, na motivação que a gente deu, que abriu o seu negócio, tem duas filiais, três, que está empregando 50 pessoas, que ganha tantos milhões por ano. Há várias. Se eu fizesse um vídeo disso, seria um vídeo de uma hora, de pessoas, porque são sete anos, né? E detalhe, isso não é um projeto que você tem resultado imediato em um mês. São sete anos. Sete anos. Então, você tem aí, eu já tenho um acervo, eu sempre me convenci, que se apenas uma pessoa entendesse, já valia a pena. Se só um maluco que estiver aí do outro lado entender, para mim já está bom. Mas já tem algumas centenas de malucos já, que já descalocaram. E uma coisa que dá para ver do seu lado, ser um cara muito de gente, ser muito de contato, ser um cara que é muito legal estar do lado. E isso sempre te acompanhou muito, a tua parte. Porque eu venho de vendas, né? É isso que eu queria chegar. E para quem está assistindo em casa, não importa se o cara é empreendedor, se não, porque as pessoas estereótipam o vendedor como, às vezes, o chato, isso e aquilo, mas não tem noção que a principal habilidade para alguém que rompe um padrão, sabe, é a habilidade da venda, de transferência de emoção, de passar a sua visão. Como é essa habilidade? Então, no primeiro lugar é o seguinte, venda é uma das profissões mais subestimadas do mundo. Uma mãe, quando vai procurar emprego para um filho e pede para um amigo, pode arrumar um emprego para o meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então, só que vamos analisar o seguinte, se o McDonald's não vende, ele quebra. Se a Fiat não vende, ela quebra. Se a Apple não vende iPhone, ela quebra. Venda é uma das atividades mais importantes do mercado. Queira eu ou não, queira você ou não, queira, seja quem for, goste ou não, vendas é fundamental. Em especial, em momentos de crise que nós vivemos hoje no Brasil, onde a demanda está mais fraca. O que crise significa o quê? A diminuição da demanda. Com a diminuição da demanda, menos pessoas vão buscar e procurar produtos e serviços para comprarem, porque não tem dinheiro, porque não tem interesse, ou porque estão inseguras com o futuro. Nesse cenário, quem domina a arte da venda, ela navega no mar, em tempestade, com tranquilidade. Porque ela vai vender independentemente do que é a crise. Você vai ver índices de PIB caindo e você vai ver empresas crescendo. Por quê? Porque a força de vendas é movida por um combustível. Qual combustível? O sonho do vendedor. O desejo dele mudar de vida. O desejo dele transformar a sua vida. Isso faz com que ele alcance resultados de venda, porque ele está sendo movido pelos seus próprios interesses. O vendedor é um empreendedor que não tem um CNPJ, ele tem uma pasta, a pasta é a empresa dele. Não sei se é a pasta, cada empresa tem o iPad, o seu celular, aquilo ali é a empresa dele. Ele não tem um CNPJ, mas ele tem um sonho, ele tem um objetivo, ele quer mudar de vida. E ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ele só precisa de um instrumento. Esse instrumento pode ser um emprego momentâneo, pode ser um marketing multinível, pode ser uma empresa. É um veículo para ele chegar no sonho dele. E ele tem que ter sempre isso em mente, porque se ele começar a achar que o veículo é o fim, ele se perdeu. O veículo não é o fim, o veículo é o meio. Para você atingir o seu fim. Qual é o seu fim? Realizar os seus projetos. Para que você quer realizar os seus projetos? Para você se sentir realizado como profissional, para você proporcionar algo bom para a sua família. Quando você entende isso, já é uma grande coisa. Só que alguns não se conformam com isso e vão além. Ele fala, eu vou ter sucesso porque eu quero crescer, mas eu quero transcender. O que é transcender? Agora não importa só o meu sucesso e o meu bem-estar, porque se eu ganhar um milhão a mais, um milhão a menos, não vai mudar nada na minha vida. Agora eu quero beneficiar outras pessoas. Agora eu quero que outras pessoas percebam que não é tão difícil quanto elas pensam. O mundo inteiro pinta como se fosse difícil. E aí entram vários aproveitadores nesse caminho. Um deles são os políticos, que vão tentar te convencer que você é um miserável e vai morrer miserável porque você é vítima do sistema. E aí você vai ter problemas, você vai ter políticos te jogando para baixo. Outros são os abutres. São aqueles falsos amigos que estão torcendo para o seu fracasso, mas te dar tapinha nas costas quando está na tua frente. Outros, às vezes, são os nossos familiares. Que nos amam, não querem o nosso mal. Mas cortam as nossas alas. Mas fazem isso com boa intenção. Fazem isso por amor. Por amor. Ele não quer que você se decepcione como ele se decepcionou. Aí ele quer te proteger. Ele quer fazer, às vezes, como alguns animais, que para proteger os filhos, a própria mãe come os filhos para não proteger. Para proteger dos animais. Então, você vê que para alguém ter sucesso, ela sair da manada, ela romper com a linha de montagem. Cara, ela tem muitos obstáculos em volta. Não é simples. Ela tem que vencer muitas coisas. E até as suas próprias inseguranças. Complexo de rejeição. O cara que se acha feio. O cara que se acha pobre. O cara que se veste mal. O cara que é tímido. Cara, eu sou extremamente tímido. As pessoas não acreditam nisso. Eu sou um cara tímido. Só que, enfim, a timidez não me controla mais. Me controlava quando eu era mais jovem. A gente aprende a lidar com isso daí. E qual é o limite para o nosso crescimento? Não tem limite. Você pode ter uma empresa. Você pode ter duas. Você pode ter três escolas. Quatro. Você pode ter quatrocentas como eu tenho. Pode ter um clube de futebol. Um estádio. Não tem limite. O limite é a gente que coloca. Quando a gente acredita que o mundo que nós vivemos é aquele que nos foi apresentado e ponto. E a gente se conforma. Quando a gente não quer se conformar, a gente começa a olhar o que tem e fala Puxa, que bom. Graças a Deus que eu tenho isso aqui. Mas eu quero mais. E aí, para você ter mais, você vai precisar ter aquela mesma coragem que você teve lá no início, quando você não tinha nada a perder. Hoje, quando você tem muito a perder. É muito mais louvável um cara que tem muito a perder, bota a perder para ir para o próximo passo, do que quando ele era um zé ninguém, não tinha nada a perder. Tem muito mérito. Por isso que muita gente cresce, cresce, cresce e chega a um certo ponto e param. É o ponto que ela fala assim, eu não quero mais arriscar. Tá bom. Aí sabe o que geralmente acontece? Ele sai do A para o B, vai do B para o C, C para o D, D para o E, E para o F, E para o F, E para o F. ele fala, tá bom o X e não é que ele vai ficar no X ele talvez volte pro A porque ou tu tá subindo ou tu tá descendo não existe acordo com a mediocridade não existe acordo com o fracasso ou tu tá espancando o fracasso ou ele tá te espancando mesmo que você não saiba, tá cheio de morto vivo aí andando, que já morreu o cara não sabe ainda daqui a um ano ele vai descobrir que já tava morto já tava morto há um ano já, por quê? ele morre quando ele desiste dos sonhos dele quando ele se acomoda dos sonhos dele aí esse cara já tá morto mas o que é um erro que você percebe muito no cotidiano? de empreendedores, um empreendedor que tá começando agora qual que é um calcanhar de aquilo que você percebe que pega muito empreendedor? depende da fase, por exemplo a gente tava citando aqui do cara que alcançou algum sucesso, o maior erro é se acomodar o cara que alcança o primeiro sucesso ele já quer entendeu? aí o cara sai ver o cara tirando férias quatro vezes por ano, postando no facebook a vida dele começa a virar caça like do que de fato ser uma vida mais produtiva mas depende da fase eu sempre digo que na fase inicial que é uma fase que eu respeito muito o cara sai do zero mas como é que eu mudo a minha vida? como é que eu saio do zero? essa é uma fase crítica que eu acho que o cara tem que tá afim de assumir os riscos de sair da boiada de sair da linha de montagem então isso é muito difícil e o maior erro é o cara ter medo a ponto de paralisar isso no fundo é assim o medo de perder impede que as pessoas ganhem é simples o que que te move mais? qual é a força que te move mais? é o medo de perder? ou a vontade de ganhar? perfeito então assim é uma luta né? é como se um lado teu quisesse muito ganhar e o outro lado tem medo de perder o mais forte vai vencer se você for um cara que tem mais forte o medo de perder valores como estabilidade vão te atrair mais vão te dominar se você for um cara que a vontade de ganhar te move muito mais valores como ambição e vontade de crescer vão te seduzir mais então é igual futebol quem não faz toma toma ele falou que gostava de jogar futebol no recreio né? quem não faz toma a melhor defesa é o ataque então cara ou tu parte pra cima ou tu vai ser goleado e as vezes uma dica pra quem tá na meia da caminha e só tá dando tudo errado e o cara fala porra tá dando tudo errado não tá acontecendo porque a tua história é muito legal porque você tomou pancada pra cacete então isso que é legal por isso que é gostoso e venceu absurdamente lá por isso que o que você diz pra um cara que tá no meio da jornada e só tá tomando na cabeça? bom o que acontece é que se tá dando tudo errado pra você você tem que refletir você geralmente são por dois motivos se você não tá tendo resultados geralmente é por dois motivos ou você não tá trabalhando o suficiente aí alguém pô, mas tá me chamando de vagabundo pode ser é possível não tô dizendo que você é vagabundo porque eu não te conheço não sei nem quem tá aí do outro lado mas pode ser pode ser por falta de trabalho ou você tá trabalhando errado ou você não tá trabalhando o suficiente ou você tá trabalhando errado porque se você tentar você tentar pregar um prego com um punho você vai machucar tua mão você tem que às vezes usar a ferramenta correta tem que bater da forma correta aí você tem que buscar aprender e eu costumo dizer em outras palavras ou a culpa tá em você ou a culpa tá no processo então eu costumo dizer pra pessoa como é que você sabe se a culpa tá em você e a culpa tá no processo a palavra a pergunta pode ser outra também quando eu devo desistir? muita gente pensa não é? qual é a hora de parar num projeto? eu costumo dizer em paralelo tô fazendo a mesma resposta quem quer vencer não pode desistir nunca como assim Flávio? mas se o projeto for um projeto fracassado não você troca de projeto mas quando você troca de projeto você não tá desistindo você tá perseverando claro você tá trocando de projeto e perseverando na tua busca mas o que eu costumo dizer se o erro tá em você é quando você tá num determinado setor eu tô falando de forma genérica e tem um monte de gente dando certo um monte de gente fazendo acontecer e você não o erro tá em você você pode tá errando no processo você pode tá errando na técnica ou você pode não tá se dedicando de forma suficiente você pode de repente tá muito ansioso e quem trabalha com vendas ansiedade é um inimigo muito grande o cliente percebe que você tá ansioso não se sente segurança não vai comprar o seu produto pode ser N motivos relacionados a você você precisa se aprimorar ou na sua inteligência emocional ou na sua quantidade de trabalho ou na sua técnica de venda ok agora se você tá numa área num setor que você vê que o mercado tá mudando você tem uma videolocadora e você tá percebendo que Netflix tá bombando cara não adianta você perseverar na sua videolocadora mercado é o mercado você tem que observar então ah então aí nesse caso eu desisto não é não cara se você vai trocar de projeto você não tá desistindo ao contrário você tá perseverando então você tem que tá sensível pra avaliar se o erro tá em você ou se o erro tá no teu setor então acho que geralmente são por esses dois motivos entendeu Caio e assim todos nós um dia começamos e é natural quando quem tá começando pensar e ter aquela certa ansiedade com o futuro pô será que eu vou dar certo será que eu vou conseguir isso é normal e vontade de desistir também é muito normal mas eu acho que você tem que se lembrar sempre né os seus motivos os seus propósitos por que que você quer chegar por que que você ou então se larga tudo isso e e vai trabalhar pra não levar goleada vai trabalhar pela estabilidade vai arrumar um trabalho que você ganhe um emprego que seja estável embora a estabilidade não existe enfim não tem problema nenhum mas pra quem quer mais enfim não pode ter medo de levar gole não vai ter jeito não tem jeito exatamente ou você muda de atitude ou muda de sonho não tem muito jeito exatamente e qualquer você me inspira muito referências são com seus super heróis pessoas que a gente inspira imagina que isso que super poder que você poderia emprestar pra essa galera do exército tudo bem um poder do Flávio que fala pô modéstia a parte eu sei que às vezes escolheu mas esse me ajudou muito na minha trajetória cara qual super poder se eu não há assim sem força modéstia uma habilidade uma coisa que isso fez muita diferença na minha carreira se pudesse dar um toque às vezes é difícil ela encalma só mas de bate pronto eu vou falar uma coisa que eu já falei algumas vezes eu nunca pensei em ser empreendedor empresário nunca pensei a primeira vez que eu quis ganhar algum dinheiro foi quando eu tinha 18 anos antes disso eu nunca me preocupei com isso e olha que eu vinha de família de classe média baixa no meu conceito de vida na forma como eu fui criado como eu aprendi eu entendia que eu estudando eu conseguiria tudo então eu sempre fui muito estudioso embora tenha sido expulso duas vezes da escola sempre fui muito questionador sempre fui muito bom aluno então nunca foi problema para mim a escola sempre passei em concurso fui do colégio naval fui da escola de formação de oficiais da marinha de lá inclusive foi um dos lugares que eu fui desligado então nunca me preocupei em trabalhar ganhar dinheiro para mim assim eu faço um concurso e passo então eu estava sendo seguindo uma trajetória para ser funcionário público eu nunca pensei a primeira vez que eu pensei em ganhar algum dinheiro foi quando eu comecei a namorar eu me apaixonei por uma menina de 15 anos e eu fui vender relógio porque eu queria ganhar um dinheirinho ali foi a primeira vez vai no cinema para jantar vai no cinema para jantar não é ficar pedindo dinheiro para o meu pai e quando eu comecei a vender relógio eu me lembro que foi a primeira vez que eu me perguntei como é que pode alguém trabalhar 44 horas semanais para ganhar um salário mínimo para ganhar dois salários se eu vendendo relógio para os meus amigos e anunciando no balcão que era não tinha internet na época era um jornal de classificados é tipo um mercado livre de jornal impresso eu ganhava já sei lá cara ganhava 4, 5 salários 6 nem sei quanto mas eu ganhava muito mais do que alguém que trabalhava e aquilo começou a me incomodar que pode isso e eu de repente já estava ali já conseguia pagar minhas coisas comprar presentinho passear já tinha o meu dinheiro e eu comecei a questionar a forma de vida que eu via morava na periferia via as pessoas andando horas para poder trabalhar então ele foi o meu primeiro questionamento segundo lugar foi quando antes de começar a faculdade eu comecei a trabalhar vendendo curso de inglês era um emprego informal não assinava carteira não dava ajuda de curso não dava nada era um emprego horroroso do ponto de vista da sociedade do ponto de vista não era um emprego recomendado mas aquilo foi minha escola de vendas não tinha prestígio não tinha nenhum prestígio eu vendia curso de inglês eu ouvi muitas vezes você é muito inteligente para trabalhar com isso com venda você é muito inteligente e aí o que acontece eu naquela empresa deslanchei vendi pra caramba ganhei bem sabe eu cheguei a gerente cheguei a diretor ainda bem que você foi surdo engraçado eu não era surdo até ouvia mas não entrava eu entendi filosoficamente que eu estava saindo da linha de montagem e que as pessoas da linha de montagem jamais compreenderiam aquela atitude que eu estava tendo mas que no futuro elas iam me dar tapinha nas costas e falavam sempre acreditei em você e aí isso aconteceu e quando eu estava no meu auge ganhando muito bem para a minha referência naquela época eu resolvi sair para abrir a minha própria empresa foi em 1995 mas eu diria para vocês que esse impulso inicial foi porque eu queria casar com a Luciana então eu comecei então assim acho que um caso uma história de amor porque eu me apaixonei pela Luciana e isso me despertou vontade de ganhar dinheiro eu precisava ganhar dinheiro e óbvio que isso é muito pouco como meta mas aquele foi o próximo passo que eu enxerguei a partir daí quando você sobra um degrau você começa a enxergar novos degraus de lá para cá eu nunca parei eu sempre quis ir para o próximo degrau eu nunca quis sempre tive medo de me acomodar não quero me acomodar eu quero ir sempre para o próximo degrau e eu acho que quanto mais alto você sobe mais amplia a sua visão aí cabe a você se você vai avançar ou se você vai decidir parar então eu não estou aqui te dando aqui batendo esse papo com você primeiro eu gosto muito de você você é um exemplo para essa nova geração aí tenho muito orgulho de ver o teu crescimento e segundo não só por isso mas por que eu produzo conteúdo por que eu estou na internet dando a minha cara a tapa dando combustível para a Butri dizer que eu estou aqui para aparecer eu não preciso estar aqui na verdade eu podia estar em qualquer lugar do mundo então o que acontece a gente a grana não é tudo não é eu tenho um sonho muito grande de ver o Brasil despertar pessoas como você como GVs que estão crescendo que estão avançando e eu sei que é só isso aqui para as pessoas perceberem que elas podem ir mais longe e se desgarrar desse modelinho convencional enfim aí tem muita coisa para fazer tem marketing multinível tem empresas tem você pode abrir uma empresa pode criar suas startups você pode ser atleta você pode ser artista cara você pode ser empreendedor digital tem tem uma gama de opções fora do padrãozinho convencional que hoje a juventude pode abraçar e e ter resultados muito melhores e oferecer uma qualidade de vida muito melhor para a sua família sou teu fã sou teu fã é galera ele acabou de criar um app você tem que baixar o app de geração de valor está bombando está pulando aqui o celular está pulando aqui a inscrição então todas as inscrições para você estar no app para você acompanhar o Flávio vai vir com força total com o app né Flavião eu acho que é legal o app eu resolvi sair dos algoritmos das redes sociais e a gente criou o app sou o GV então é só se você tem usa Android ou se você usa iOS que é o iPhone você pode você pode é entrar lá na Apple Store ou na é Google Store como é que é? é Google Play Google Play você pode entrar na Google Play ou na Apple Store e buscar para o Flávio Augusto ou sou o GV você vai achar o nosso aplicativo a gente produz conteúdo diário gratuito se você está afim de aprender a gente tem vários especialistas você tem um especialista em vendas que é o Edio que está lá o Pedro de Abreu que é professor de Harvard que também é um colaborador todas as semanas produz artigos acadêmicos para você aprender mais sobre motivação e identidade do ponto de vista acadêmico e eu também produzo lá uma série de conteúdos é de graça só você baixar para o teu celular obrigado por tudo que você faz valeu galera Exército do Bem general aqui master do Exército do Bem e se curtiu o vídeo deixa sua curtida compartilha isso porque vamos cada vez juntar pessoas boas positivas e querendo fazer a diferença tá bom até o próximo vídeo tchau valeu tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri